Olá, bem-vindos ao Cantinho da História. Estamos de volta agora em 2014 e esse primeiro episódio vai para o Daniel Misraí, que me pediu para comparar o livro Como se Escreve a História do Paul Vane com a Introdução à História do professor Ciro Flamarion Cardoso. São dois livros bem diferentes, embora normalmente sejam trabalhados numa mesma disciplina, que pode variar de instituição para instituição, que seria Introdução à História ou Teorias de História. São livros que introduzem o aluno ao estudo da história, ao estudo científico da história e de suas teorias. Mas são dois livros totalmente diferentes. Eu já falei do Paul Vane aqui em um episódio, então não quero me tornar repetitiva. O livro do Paul Vane é um livro denso. É um livro que dialoga não apenas com a área de teoria, mas com a área de historiografia francesa. É um livro que se aprofunda em algumas questões mais densas do estudo de história. O livro do professor Ciro Cardoso é um livro delicioso de ler, porque ele é simples, ele é prático, é didático e ele cumpre exatamente o que se propõe, que é pegar o aluno jovem, o aluno de primeiro semestre e explicar o que é o estudo de história. Eu não tenho esse livro por uma série de motivos econômicos da época em que estudava e depois nunca encontrei para adquirir. Então, eu fui à biblioteca e reli esse livro na biblioteca. E o seu roteiro é bem simples. Ele fala da evolução da disciplina, do desenvolvimento metodológico, como é que se faz um projeto, tem glossário. É um livro rápido de ler, é um livro simples, mas é muito bem escrito, como tudo que o professor Ciro escreveu. Aliás, nós perdemos o professor Ciro no ano passado e é uma perda irreparável para os estudantes. Eu separei, para contrastar os dois livros, talvez a questão que seja mais importante para quem começa o estudo, e que é se a história é uma ciência ou não. Essa é uma pergunta que sempre contrapôs os historiadores aos filósofos, ao pessoal das ciências exatas e ao pessoal das ciências sociais também, porque a sociologia tem uma ilusão de que, porque pode quantificar comportamentos, ela é mais ciência do que a história. Para Paul Vane, a história lida com o caos, porque a história lida com a singularidade, um fato histórico nunca igual ao outro. Paul Vane está um pouquinho preso àquela descrição de ciência meio positivista do século 19, lamentavelmente, que é aquela descrição que só é ciência, aquilo que pode ser comprovado empiricamente através de experiências que possam ser repetidas e apresentem os mesmos resultados. É claro que isso se aplica à física, à biologia em termos, se aplica à química, mas não se aplica às ciências humanas, mesmo as ciências sociais que têm essa ilusão de poder realizar experimentos quantitativos, ainda assim são diferenciadas. As ciências humanas não podem ser compreendidas nesse conceito restritivo de ciência. Para Paul Vane, o fato de que o historiador lida com a singularidade, de que a história trabalha com corpos de conhecimento que são totalizantes, como é que eu explico isso? Para Paul Vane, o físico pode se ater a um fenômeno físico único, do mesmo modo que o geólogo, ou talvez o paleontólogo. Mas o historiador não. Quando o historiador estuda um fato, ele tem que estudar a totalidade da sociedade para compreender esse fato. E como estudar tudo, sempre, a respeito de tudo, seria um caos, seria praticamente impossível, o historiador é obrigado a recortar os seus temas. E o recorte é sempre pessoal, ele varia de historiador para historiador, de escola historiográfica para escola historiográfica. Você pode usar a curta, a média ou a longa duração, você pode se ater a teorias estruturalistas, você pode procurar um marxismo mais economicista ou mais historicista. Então, é isso que Paul Vane chama de caos da história e que o historiador precisa lidar o tempo todo com esses corpos de conhecimento vastos e caóticos. Por isso, seria muito difícil empadrar a história na categoria de ciência. Já o professor Ciro Cardoso, de uma maneira muito didática e muito bonita, ele explica o seguinte, A cientificidade da história se encontra no método, não no objeto. Você seleciona o objeto ou o fato, você recorta, você trabalha, você segue uma teoria ou outra, mas o caráter científico da história está no método e como ele é aplicado. É isso que, embora as percepções de cada historiador possam ser diferenciadas, embora muito do recorte requer o lado pessoal de cada historiador, No momento em que o historiador aplica o método, ele segue procedimentos. E seguindo procedimentos, ele está realizando um corpo de saber científico. E isso é muito bonito, muito interessante e desloca o eixo da discussão, não apenas para uma seara muito mais prática do que teórica, mas principalmente para aquilo que todos nós temos em comum no estudo da história, que é o procedimento. A sua leitura do documento pode ser diferente da leitura do Carlo Ginzburg, pode ser diferente da leitura do Jacques Legov ou do Georges Duby. A sua leitura pode ser diferente do Marx, mas o procedimento de exame do documento, enquanto você está lendo o procedimento da montagem de um projeto científico, permanece, porque os métodos têm uniformidade quando se estuda história. Você aprende a fazer seu projeto de pesquisa, você aprende a recortar um período cronológico, você aprende a delimitar um fato dentro desse período cronológico, você aprende a selecionar seus objetos de pesquisa e os sujeitos da narrativa que você vai construir, mas tudo isso tem um método. E é por isso que a história é uma ciência, sim. Não nos moldes clássicos do século XIX, não nos moldes extremamente limitados, que algumas filosofias propõem. Mas a história é uma ciência porque ela segue procedimentos e a uniformidade dos seus estudos está nesses procedimentos. Nesse ponto, existe uma diferença teórica imensa entre os dois autores. Paul Vene é herdeiro de toda essa tradição de história antiga e arqueologia que existe na Europa e especialmente na França. Ele vai flertar durante a maior parte da sua vida com a história nova, com o pessoal da escola dos Anali, mas ainda vai manter essa noção cientificista da história. Ele ainda vai se preocupar com embasamentos teóricos extremamente restritos. O professor Ciro era um marxista, mas era um marxista inovador. Não era um sujeito conformista, não era um sujeito de pegar o modelo e continuar a vida inteira em ponto morto, seguindo esse modelo. O professor Ciro questionou ao longo da vida todo o caráter estrito e pseudo-científico do marxismo ortodoxo e arejou muitos dos debates dos quais participou. E nesse ponto, por ter uma abertura teórica maior e ser tão erudito quanto Paul Vene, o professor Ciro conseguiu um diálogo maior com os alunos. Ele procurou, na maioria de suas obras, dialogar, ao mesmo tempo com a historiografia tradicional e clássica, dialogar com o aluno, com o jovem historiador, com aquele que está empreendendo essa carreira e quer entender como funciona. Seus trabalhos têm um certo carinho pelo leitor. Que o Paul Vene, por pertencer a uma outra tradição teórica, parece bem mais distante. Paul Vene dialoga com seus pares, não com seus alunos. E essa é a principal diferença entre os dois livros e entre os dois autores. Eu recomendo a leitura dos dois, porque considero que para participar de qualquer debate historiográfico, é necessário ter bases sólidas e é necessário passar por todos esses autores. É necessário refletir e não apenas ver isso no primeiro semestre, quando se está chegando à universidade, mas reler ao longo da carreira, reler ao longo do curso de graduação, de pós. E, posteriormente, a cada cinco ou seis anos, é conveniente reler esses autores, porque a experiência permite um diálogo maior com eles. Se você está no início, se você está na graduação e está aprendendo o que é história, está desenvolvendo os seus próprios conceitos, esses autores vão ajudar muito a dimensionar os debates, a estabelecer parâmetros para o seu pensamento. Mas, ao longo da vida, você deve retornar a eles e dialogar já de igual para igual, que é a beleza desse tipo de livro. Eu recomendo também que, se você está no início da graduação, procure formar já uma pequena biblioteca dessa parte teórica. Ela pode ser virtual, você pode fazer downloads de alguns desses títulos que se encontram disponíveis pela internet, ou você pode fazer algumas cópias na biblioteca da sua instituição, ou, se você tiver um pouquinho mais de folga econômica, você pode acessar a estante virtual ou outro site de venda de livros novos e usados e ir formando a sua biblioteca aos poucos. Porque é ridículo pensar que você vai ler uma obra e nunca mais vai retornar a ela pelo resto da sua vida. As pessoas que criticam as bibliotecas pessoais e que sugerem que todas as bibliotecas deveriam ser públicas têm sérios problemas de base teórica. Porque isso pode ser muito anarquista, isso pode ser muito Sartre para os mortais, mas Sartre estava a um passo da Sorbonne e podia passar a vida inteira pesquisando numa boa biblioteca. Diferente de nós mortais, que temos que nos deslocar para encontrar bibliotecas especializadas. Então, comece a formar a sua própria biblioteca. Comece a selecionar aqueles títulos que vão te acompanhar pelo resto da vida. Leia Introdução à História do Professor Ciro, que é excelente, mas leia também Os Métodos da História, Introdução aos Problemas, Métodos e Técnicas da História Demográfica, Econômica e Social, que é uma edição dos anos 70 da editora Griralbo. Esse livro saiu originalmente em espanhol e é do professor Ciro e de Héctor Pérez Brignoli. São questões teóricas e metodológicas importantes. Existe essa tradução para o português e provavelmente você vai encontrar essa na biblioteca da sua instituição. Nunca encontrei para comprar, mas é um livro importante e deve ser lido. Leia Introdução à História do Mark Bloch, leia os verbetes do Legoff, os livros do Legoff sobre pensar a Idade Média, também os do George Duby, leia um pouco do Ginsberg, que é mais difícil de ler, mas ainda assim é muito importante, e vá formando sua própria concepção de história. Aprenda a diferenciar as escolas a que cada um desses teóricos pertence e isso vai formar a base do seu conhecimento. Aproveite cada oportunidade para tomar contato com grandes autores. Porque nós estamos acostumados a pensar que somente se tem um pensamento inteligente e vanguardista nos países europeus. A maioria de nós acabou recebendo uma educação que era extremamente fascinada pela França. E hoje existe uma linha de historiadores totalmente fascinada pelos Estados Unidos, o que é um problema sério do ponto de vista teórico e metodológico. Mas existe pensamento extremamente sólido aqui no Brasil, e o professor Ciro é um exemplo a ser seguido nesse ponto. Não apenas ele, na década de 60 e 70, o professor José Honório Rodrigues, na USP, produziu obras excelentes para pensar não apenas o ensino, mas a parte teórica do processo historiográfico. Você vai encontrar, vocês vão encontrar sempre autores interessantes. Então, leiam, pesquisem, reflitam sobre esses conceitos. A história é uma ciência, sim. E eu concordo com o professor Ciro. Ela é uma ciência porque ela tem uma metodologia científica na hora da sua elaboração. Precisamos discutir com mais frequência esse tipo de tema e precisamos discutir, à luz do século XXI, o que é uma ciência e qual o papel das ciências humanas no pensamento ocidental. Espero ter ajudado, espero que isso dimensione um pouco essa discussão. E se vocês tiverem mais qualquer dúvida ou questão, fica a dica de sempre. Me procurem lá no Facebook, na página Cantinho da História, ou no meu blog, que vai passar aqui embaixo. Eu continuo desacreditando muito das notificações do Google, por isso não recomendo o comentário direto em vídeos. Até em alguns ele está desabilitado. Como não tem um domínio imenso da informática, vocês poderão comentar em alguns vídeos e em outros não. Até eu dominar totalmente essa tecnologia toda, vai um tempinho. Agradeço muito a todos vocês que acompanham essas discussões, que fazem seus comentários, que me procuram no Facebook. Agradeço muito o carinho e o apoio. E espero que esse ano possamos dialogar muito e que seja um ano excelente para todos nós. E vocês já sabem, qualquer dúvida, qualquer sugestão, podem mandar que eu responda.